e salve família vamos que vamos é galera vai começar o campeonato estadual meu amigo é fiquem ligado aí que vai ter vídeo todos os dias aqui no nosso canal vai ter live também é jogo pós jogo pré jogo eu vou fazer lá na ilha lá na ilha lá na arena pernambuco né que o esporte vai jogar a esse início aí né de começo de ano a gente vai fazer muitos jogos ali na arena pernambuco pois então quando for jogos lá na arena pernambuco eu vou estar lá fazendo pré jogo lá como todo mundo sabe ali nos arredores né e também quando for jogos fora que eu pretendo ir jogos como todo mundo sabe sempre vou fazer o pré e o pós jogo do esporte nas viagens né antes e depois quando chegar mas é vamos falar galera sobre é o que já tá basicamente já tá se falando aí né por boa parte da imprensa alguns repórter já tá se formando aquela narrativa que o esporte tem como o clube aí favorito a ganhar com responsabilidade a maior é do esporte ganhar o campeonato pernambucano eu vou perguntar aqui a vocês desde quando desde quando o esporte jogou campeonato pernambucano não colocar o esporte como favorito como obrigação do esporte ser campeão o esporte sempre montou time aí nem foi nem time pra pra estadual esporte sempre montou time para as competições e jogou e jogou e vem jogando é copa do brasil é série b série a né libertadores né sul-americana esporte sempre montou time para essas competições não próprio campeonato pernambucano estadual não menosprezando campeonato pernambucano galera não menosprezando campeonato pernambucano mas pra falar que exportar é o clube que tem que ganhar aí tem que vencer vocês acham que o esporte vai colocar o elenco todo à disposição campeonato pernambucano eu acho que não eu acho que não né mas tá aí esporte já tem o primeiro jogo no dia 13 contra o time do petrolina lá na arena pernambuco tá aí primeira rodada do do pernambucano aí a o esporte é o grande favorito esporte tem obrigação caramba isso é a responsabilidade tão grande que a galera tá colocando aí um bicho de sete cabeças no campeonato estadual fraco desse esporte mostrou ano passado se colocar o elenco todo o elenco completo não tem time para ganhar não tem time para vencer aí dizem que a gente não é arrogância pô é porque o o time do esporte que que o esporte monta não é time para estadual não é time para estadual galera se tiver errado alguém comenta aí né e quem vai apitar esse jogo é a débora cecília né ela que vai apitar esse jogo lá na arena pernambuco entre petrolina e esporte lembrando esporte é o visitante família esporte não é o mandante do do campo e do jogo mandante é o petrolino petrolina é que decide o que vai acontecer o que ocorrer ali nos arredores para o torcedor quando chegar lá cadê esporte preteria colocar um pagode esporte preteria colocar fazer isso e aquilo o primeiro jogo é entre petrolina e esporte o torcedor que for sábado para a arena pernambuco todo mundo sabe que a logística é outra não é do esporte né toda do petrolina petrolina que vai colocar o seu pessoal para trabalhar lá nesse jogo mas aí estou só avisando aqui a vocês né só avisando aí a vocês e é isso família aí voltando aqui a falar sobre o Gustavo Coutinho né que eu tenho postado um vídeo hoje aqui no canal se você não assistiu eu vou deixar aqui no card aqui em cima aqui ó ou aqui 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 ó deixa aqui no card aqui ou lá lá na parte de baixo no final é eu tenho eu tava falando sobre o Gustavo Coutinho boa parte da torcida eu acho que boa parte da torcida não entendeu que eu quis falar de Gustavo Coutinho Gustavo Coutinho é um craque gente é um bom jogador uma boa contratação não tenho dúvida é um artilheiro por onde passou foi artilheiro no Botafogo como falei lá no vídeo artilheiro do Atlético Goianiense na temporada e no Brasileirão da série B então é é um ótimo jogador que tá vindo para o esporte mas só o que eu quis falar naquele momento ali é que é o esporte não deveria não deveria fazer um contrato tão longo com ele tão longo um contrato de quatro anos gente quatro anos faz de três dois anos mas um contrato de quatro anos é pegado galera é pegado tá um certo conforto ao jogador é um certo conforto ao jogador né mas foi isso que eu quis falar no vídeo lá de Gustavo Coutinho não que ele é um péssimo jogador ele é um ótimo jogador tá vindo a gente vestir a camisa do esporte mas eu não tenho dúvida que ele vai ser o centroavante ali fixo é que Mariano Sosso vai garantir ali ele na titularidade é porque tá vindo com um bagagem o cara vem com bagagem aí artilheiro da série B mas e bora ver bora ver quando tiver aí a estreia dele ou então quando ele vai chegar no Recife vamos aguardar aí né mas tá aí o elenco do esporte que o esporte contratou já para essa temporada só o nome dos jogadores que o esporte contratou né que o esporte foi aí no mercado e buscou tem um goleiro Kaique França o Thiago Couto goleiro o Lucas Ramon que é o lateral direito e o que é o lateral esquerdo o Luciano Castan o zagueiro o Fabrício Domingues também falta assinar né que é o uruguaio e o Pedro Vilhena o meio que a pista aí o jogador novo do São Paulo tem o Arthur Kaique o atacante também né que veio do Japão é passou por clubes aqui do 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 Brasil Cruzeiro o Chape Flamengo eita esqueci o pulei aqui o Romarinho jogador aí jogou aí ano passado aí tava no Fortaleza e tá vindo pro esporte e tem o Pablo Diego também o jogador do que veio da Ponte Preta e também o Zé Roberto que veio do Mirassol né e tem aí o Gustavo Coutinho também que falta assinar o contrato e vir também pro Recife pra começar a pré-temporada mas é isso galera esses são os jogadores aí que o esporte fechou pra essa temporada de 2024 até agora tá bom galera tá bom tá de bom tamanho aí tem alguns outros aí que a gente sabe que é assim boa parte da torcida fala que não vai render né ao longo do campeonato vai ser aquele jogador que vai tá sempre no banco de reserva vai entrar ali no segundo tempo mas é tudo isso é é é só uma questão grande tempo da gente tá observando nos jogos né que vai ter o esporte quando entrar é isso que a gente vai decidir vai escolher a torcida junto com o treinador Mariano Sousa é meus amigos é mas tá aí galera muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo que deixou um like que se inscrevou eu no canal quem tá chegando aqui mas é isso é só que uma opinião aqui sobre essa narrativa que tá sendo falado do esporte que esporte tem obrigação de ganhar o título se esporte vencer se quiser vencer esse campeonato estadual esporte vence mesmo esporte já mostrou isso ano passado deixem de baboseira aí é criar uma narrativa aí que lá na frente o torcedor é é fique criticando aí o treinador ou então um o trabalho da do do da galera aí que é um trabalho tá fazendo um ótimo trabalho mas tá aí família tá aí né comenta aqui que você acha né sua opinião sempre é bem-vinda aqui sua opinião com respeito de né a gente a gente vai ser sempre bem-vinda mas é isso tamo junto e aí